Terminou o suspense, finalmente a Chevrolet lança a sua nova picape S10E71 com a pegada mais estradeira, vejam essa novidade A versão mais cultuada por fãs de picape de estilo aventureiro acaba de estrear no país no modelo de maior sucesso histórico do segmento É a Chevrolet S10E71, que se diferencia por um pacote de itens exclusivos e funcionais para trilhas fora de estrada A nova picape da Chevrolet nasce com o mais robusto conjunto mecânico de chassi, suspensão e tração disponível para a plataforma Concebida pelos times de desenvolvimento de produtos AGM dos Estados Unidos e do Brasil A S10E71 possui mais de 20 itens de personalização Destaque para os equipamentos desenvolvidos exclusivamente para a nova versão como o Santo Antônio e os estribos em formato tubular Destaque também para as molduras de proteção dos paralamas e os pneus que traz uma tecnologia especial para garantir melhor performance em pisos de baixa aderência O conjunto propulsor da S10E71 é o mesmo das versões mais sofisticadas contando inclusive com o exclusivo sistema CPA que reduz os níveis de ruído e vibração O motor 2.8 turbodiesel de 200 cavalos e 51 kgfm de torque vem com as mesmas evoluções aplicadas recentemente à linha de produtos A transmissão é automática AT6 A programação eletrônica é igual à da versão High Country e a Z71 apresenta os mesmos números de performance no asfalto Faz de 0 a 100 km por hora em apenas 10,1 segundos Quanto ao consumo de combustível A picape faz 8,3 km por litro na cidade e 10,6 km por litro na estrada de acordo com o padrão do Inmetro A S10E71 também vem equipada com seletor eletrônico para ativação da tração 4x4 e da reduzida além de controle de velocidade para descidas íngremes O sistema, acionado por um botão no painel é útil para reduzir escorregamentos em ladeira com piso de baixa aderência A S10E71 é ofertada em 4 opções de cores para carroceria A picape vem equipada com bons itens de segurança, conveniência e conectividade Entre eles, 6 airbags, acabamento prêmio dos bancos e MyLink com Android Auto e Apple CarPlay Com a introdução dessa nova versão A S10 Turbo Diesel de cabine dupla passa a ser comercializada em 5 níveis de acabamento LS, LT, Z71, LTZ e High Country A versão Z71 foi inventada pela Chevrolet nos Estados Unidos e cultuada há mais de 4 décadas pelo mundo Segundo a Chevrolet, para receber a chancela Z71 a picape precisa, além do mais alto nível de robustez de um pacote de itens de design exclusivos e funcionais Ao todo, a Z71 traz mais de 20 itens de diferenciação em relação à versão LTZ, por exemplo A S10E71 chega em configuração única e muito bem equipada Entre os itens de comodidade, aparecem a câmera de ré de alta definição e a direção com assistência elétrica inteligente A lista inclui ainda freios ABS com sistema de distribuição de frenagem e controle eletrônico de estabilidade e de tração calibrados também para o uso fora de estrada Assim como as outras configurações da S10 A Z71 é igualmente equipada com chassi, suspensão e mecânica reforçadas A S10E71 já começou a chegar às concessionárias Chevrolet de todo o país Da viems do a continuação A Séu tradicional É uma época que saia de pesca A � A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C A C B A C A C A C A C C A C A C C A C A C A C A C A C C A C A C S A C C A C A C A C A C A C C A C A C A C A C A C A C A C A C C A C A C A C A C peux S Come A C A C A C A C A C A C A C A Couch QA.